Nossa, brother, que gata! Nossa, que gostosa! Mas aí, não vou nem tentar por causa da concorrência, né? Que isso? Vai virar gay? Que isso, cara, tava só pensando aqui Tem cada vez mais gay, ninguém deixa de ser gay Deve ter um lado bom de ser gay O lado bom de ser gay O lado bom de ser gay O lado bom de ser gay Qual o lado bom de ser gay? O lado bom de ser gay É usar roupa de estilo Bota piercing no mamilo Esse é o lado bom de ser gay O lado bom de ser gay É ver as mulher pelada Eventualmente pegar no peitinho Porque elas pensam que eu sou gay Mas o lado bom de ser gay De verdade eu não sei Vamos então chamar um gay Pra falar o lado bom de ser gay Eu sou gay Vou ser o lado bom de ser gay Pra quem não é gay Não sabe o lado bom de ser gay O lado bom de ser gay É usar o mesmo banheiro Ser coitado pelo sexo Que você sente atração O lado bom de ser gay O lado bom de ser gay O poder da pinta de gay Porque se você já é gay Não tem problema da pinta de gay O lado bom de ser gay É usar o dialeto gay Só entendido porque é gay Fazer efeito de câmera gay Ai a louca Vem se desacondar Deu a Elsa Fez a Mainona Fez a chuca pra não passar cheque Arrasou Vim bom moleque tudou Vou soltar as minhas plumas Ticonga fazendo a egípcia Para de dar pinta Vamos manter as aparências, sempre faço a discreta Meus pais não sabem que eu sou gay Eu não sou esse tipo de gay, que trans parece ser gay Fora o fato de eu beijar gay, ninguém nota que eu sou gay O lado bom de ser gay pra uma sapatão, era fazer depilação Na MPB é fazer canção, rua é curta, senha da mão Usar pochete e bermudão, sair na rua rumo a confusão George Michael and Elton John, Jody Foster Bruno Chateaubriand Casuza Renato, Zacarias Lan Lan, Keanu Reeves e Daniel San Toti Cabana em Calvin Klein, Christian Pior, Cláudio Bornai Clodovil, Fabio Rabin, Lafon, comissário de borda, aquele cara do Leblon Nem Mato Grosso, IMCA, Village People, Everybody's Gay Am I turning gay? Is everybody gay? Every day is gay? Am I going gay? I don't know, I'm gay? Is he a gay? And my father gay? Is my mother gay? Everybody is gay, is becoming gay Everybody today is becoming a gay Todo mundo é gay, todo mundo é gay Todo mundo é gay, esse é o malu bom de ser gay Todo mundo é gay, todo mundo é gay Todo mundo é gay, esse é o malu bom de ser gay Todo mundo é gay, todo mundo é gay Todo mundo é gay, esse é o malu bom de ser gay Que gostosa! Mas aí, não vou nem tentar por causa da concorrência, meu. Que isso? Vai virar gay? Que isso, cara? Tava só pensando aqui. Tem cada vez mais gay, ninguém deixa de ser gay. Deve ter um lado bom de ser gay. Lado bom de ser gay, lado bom de ser gay, lado bom de ser gay. Qual o lado bom de ser gay? O lado bom de ser gay é usar roupa de estilo, bota piercing no mamilo. Esse é o lado bom de ser gay. Yeah! Brigadão, luz, traz até você. A tática de guerra para triunfar. Bota o punho pra sempre, vamos lá! Bate pesadão, bá, bate pesadão. Bate pesadão e fá, faz ficar no chão. Bate pesadão, bá, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão, bá, bate pesadão. Bate pesadão e fá, faz ficar no chão. Bate pesadão, bá, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão e faz que nem Sansão. Vai na força do Deus vivo e desce a mão. Só que o soldado eficiente não vacila. Não cai duas vezes no chaveco da Dalila. Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás. Vai respirar, essa guerra é longa e não acabou ainda. Briga, brigador, que nem frega o pregador. Mas briga com amor, com paixão, na peleja. Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, balboa, toma suco e ainda fica em pé. Sangre pelo sóio, sangre pelo nariz. Mas não deixe escapar a chance de ser feliz. Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira. Então pô, manda pro chão e me enrolar na bandeira. Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio. O troféu é meu, pois o campeão sou eu. Bate pesadão, bate pesadão e faz ficar no chão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Desce a mão, vai, desce, desce a mão. 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 Monstrão, monstrão, vamos lá, quero ver. Bota pra dormir, prova que o mister muita treta é você. Leitão no meio dos lobos, o louco dos lobos que troca. E dê a conselha dos anos que semeiam ou comprando. Só que aí, não dá nada na hora de colher. A gente colhe dando risada. Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos cantos. Do lado pro outro, direita, esquerda, um, dois, um, dois. Zig-zag, zigue-zag, esquiva e sai. Zig-zag, zigue-zag, esquiva e sai. Na balha cega, aqui não corta nada. Eu fico preparado pra guerra de fuzil e granada. A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada. Onde explodir minha tira, pro igreiro não vai sobrar mais nada. Bateria, time, isso não vai adiantar. Pois eu sou daqueles que não dá pra rastear. Uma vez que disparou, não dá pra segurar. Martela, martela, martelão. Vou botar pressão, que nem tropão que sacode a terra. Marco uma geração, bato pesadão, faço ficar no chão. Bateria, pate pesadão, bato pesadão e faço ficar no chão. Bateria, pato pesadão, bato pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues, sou soldado de elite, não me subestime Brigador do tatame, brigo na faculdade quando eu faço o exame Brigo pra me graduar, pra me profissionalizar, brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater, brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer, luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com o inimigo que tenho que derrotar, a guerra é só uma ponte que me atravessa para mais gentilar Os soldados de elite é que são condecorados, os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado, seu nome não fica escrito então é apagado Não tem vez pros facos, não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos Não tem vez pros facos No mundão cruel não tem vez pros facos, não tem vez pros facos, não tem vez pros facos We just like a little girl Anywhere and anywhere We'll stick together Tonight we're running on the right track I know we never gonna look back Oh, I just wanna have a good time Call me whatever, I'm not for anything like that Oh, no, we don't wanna do so-mo So tonight we're just let go Two beats in the free, every ass Sing a lie B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-B-bike Body light B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-bike Freaking out Sot a beat, don't freak out Sing a lie A CIDADE NO BRASIL E aí E aí